Oi meus amores, tudo bem com vocês? A tia hoje está aqui em um lugar diferente, num cenário diferente. Hoje a gente vai ter uma aula diferente, um pouquinho diferente. Como vocês estão? Está tudo bem? Os papais, as mamães, tudo bem? Eu espero muito que sim. Estou com muita saudade de vocês. Então, para a gente começar a nossa aula hoje, vamos cantar? Vou tomar meu banho, vou me ensabuar, vou vestir minha roupa e me pentear. Mas vou ficar em casa, para brincar e para estudar. Mas quando eu te encontrar, eu vou te abraçar. Hoje vocês estão vendo aqui o nosso cenário, que está diferente. Nós vamos ler uma história, para nós podermos fazer a atividade lá no nosso livro, trabalhando a literatura infantil. Tá bom? A história de hoje, é a história Uriel. Vamos ver o que essa história tem para nós, para nos ensinar. Então, a tia vai começar. Uriel, da autora Brikashimohara, ilustrações Burdi Saraiva. Era uma vez, um menino chamado Uriel, que todos os dias não sabia do que brincar. Então, ele ficava impaciente e raivoso, e começava a correr, derrubar as coisas, destruir as plantas e bater nas pessoas. E, em um desses dias, ele foi para o jardim, pegou um monte de pedras e começou a jogá-las em uma árvore. De repente, saiu de trás da árvore um pequeno esquilo, que chegou bem pertinho dele e disse, Uriel, o que você tem? Qual é o seu problema? O menino ficou muito assustado, porque o esquilo falava e ainda sabia o seu nome. Mas, mesmo assim, respondeu todo abusado. Eu não sei, o esquilo então falou. Já sei, é que você não faz nada e fica abusado, de mau humor, entediado. Acho que este é o seu problema. Uriel nada respondeu e ficou olhando para o esquilo com cara de raiva. Mas o esquilo fez que não notou e continuou. Uriel, você tem cinco dedos maravilhosos em cada mão. Já reparou? Por que não usa as suas mãos para criar? E Uriel, que nunca tinha parado para pensar nisso, olhou para os seus dedos e ficou pensativo. O esquilo, todo animado, foi logo dizendo, Eu brinco e trabalho o dia todo, sem fazer muitas coisas. E se você quiser, posso me ensinar. Uriel ficou curioso para saber o que o esquilo falante teria para lhe ensinar. E acabou cedendo. Abriu um sorriso e aceitou ouvi-lo. Então, o esquilo pediu ao menino que fosse buscar em sua casa muitos papéis coloridos. E quando Uriel os trouxe, o esquilo mostrou como picá-los com os dedos. Depois, montou figuras, desenhos e, por fim, colou-os em um papel branco, cantando assim. Que bom que tenho mãos, que bom que tenho dedos, que bom que tenho mãos, que bom que tenho dedos. Posso trabalhar, posso me movimentar, posso trabalhar e muitas coisas criar. Uriel gostou tanto do que viu, que logo se animou. E com seus dez dedos, fez tantos trabalhos de colagem. Ao chegar em casa e mostrar-vos para sua mãe, ela ficou tão feliz que foi logo colando seus trabalhos nas paredes da casa e ainda deu alguns para parentes e amigos. No outro dia, Uriel foi novamente ao jardim, em busca do esquilo falante. E desta vez, ele lhe pediu tampinhas de garrafa de refrigerante e o ensinou a fazer castelos, torres e muralhas com elas. E Uriel passou a tarde toda na sala, brincando com as tampinhas e cantando a música do esquilo, assim. Que bom que tenho mãos, que bom que tenho dedos, que bom que tenho mãos, que bom que tenho dedos. Posso trabalhar, posso me movimentar, posso trabalhar e muitas coisas criar. Ele ficou muito satisfeito quando terminou de montar e chamou todos da sua família para ver. E eles tiraram muitas fotos das suas produções antes de serem desmontadas. No terceiro dia, o esquilo lhe ensinou a fazer massinha com farinha de trigo, água e sal e com ela criar bonecos, bichos e muitas coisas mais. Porém, dessa vez, o esquilo se despediu, dizendo Uriel, eu vou ter que viajar para bem longe e vai demorar para nos vermos novamente. Mas nunca se esqueça de que a cada dia você pode criar muitas coisas lindas com seus dedos maravilhosos e é só querer descobrir. E não é que o Uriel descobriu mesmo? Até hoje, ele sempre encontra outras formas de brincar e aprender com seus dedos maravilhosos. Mas, se você tiver outras ideias, com certeza ele vai adorar conhecer. O que era papel, molhou-se. O que era de vidro, quebrou-se. O que foi de emoção, guardou-se. Assim, me contaram. Assim, nos contei. Termina aqui. Ou era uma vez. Vocês gostaram da história? Vocês viram quantas coisas legais o Uriel aprendeu? Como que ele estava chateado? Ele estava com raiva, entediado? Porque ele estava num momento, assim como nós, que a gente não tem tantas coisas para fazer. Nós não podemos ir na rua brincar. Nós não podemos nos encontrar com os nossos amigos. Então, ele encontrou esse estilo que deu um monte de ideias legais para ele. Para ele poder se divertir, se distrair e ficar dentro de casa. Agora, a tia vai passar para vocês as atividades. O livro é esse, Trabalhando com a Literatura Infantil. E nós vamos abrir lá na página 5. Essa página aqui. E agora, a gente vai fazer algumas atividades relacionadas ao texto que nós lemos. Se for preciso, vocês também podem ver novamente essa história com os responsáveis de vocês. Com os papais, as mamães. Peçam a ajuda deles para lerem a história com vocês. Tudo bem? Então, aqui na atividade 1, nós vamos escrever nos quadrinhos o nome do personagem principal da história que nós contamos. No número 2, nós vamos identificar a sombra do animal que ficou amigo do nosso personagem principal. No número 3, depois de vocês ouvirem novamente a leitura da história, vocês vão ver o que o Uriel costumava fazer. E se essas atitudes que ele tinha eram certas ou não. E depois vocês vão conversar com os papais de vocês sobre essas atitudes, né? O que a gente pode fazer para mudar? Como que nós podemos melhorar? Na página 6, ó, temos o número 4. Você costuma brincar de quê? Nesse quadradinho, vocês vão escrever as brincadeiras que vocês mais gostam de fazer. Aqui no número 5, vocês vão pintar nesse diagrama todas as letrinhas K, W e Y. E vão ver quais as perguntas que vai se formar e vão escrever aqui nas linhas abaixo. Aqui no número 7, vocês vão completar o caminho do esquilo até a casa do Uriel usando as letras do nosso alfabeto. No número 7, vocês vão escrever as letras que estão faltando aqui com o nome das cores. Na página número 8, com o lápis de cera, vocês vão fazer o contorno das mãos de vocês. Vão ver, ó, os dedinhos maravilhosos que vocês têm. E no número 9, vocês vão fazer um trabalho de colagem com papéis coloridos. Vocês podem usar revistas, jornais, o papel que vocês tiverem aí seja diferente do branco. E fazer um desenho de colagem aqui no livro, tudo bem? E fazer um desenho de colagem aqui no livro, tudo bem?